Um caso bárbaro que aconteceu em Sorriso, no Nortão. Um bebê, uma criança de cinco meses, preste bem atenção, hein? Cinco meses apenas. Esse bebezinho foi encontrado morto e desenterrado por um cão da raça Pitbull no quintal de uma casa lá na cidade que fica a cerca de 410, 420 quilômetros ao norte aqui de Cuiabá. De acordo com os peritos que analisaram a cena do crime, a criancinha estava com os pés, na verdade estava sem os pés e sem as mãos. Olha que absurdo. E o corpo já em avançado estado de decomposição. As informações, quem nos traz é o repórter Ronaldo Igachira. Vem comigo aqui, ó. Balança. Oh, que judiaria, gente. Olha só. Meu Deus do céu, é de cortar o coração no meio. Balança aqui. Uma mulher encontrou no início da tarde desta segunda-feira o corpo de um bebê do sexo masculino que tem entre 4 e 5 meses de idade. Após serem acionados, os policiais isolaram a área na rua Itajaí, no bairro Benjamin Reiser, em Sorriso, e se depararam com o bebê em estado de decomposição próximo ao portão da frente da residência. A mulher que localizou a criança gravou a entrevista, mas preferiu não se identificar. Ela conta que por volta do meio-dia foi até a residência para alimentar a cadela que ficava solta no quintal e visualizou uma cena que jamais sairá de sua cabeça. Ela viu a sua cachorra arrastando o que parecia ser um corpo de um bebê. Eu entrei em choque, eu não consegui assimilar, eu virei as costas e voltei para casa para buscar meu amigo para vir e ter certeza se era o que eu estava vendo. E realmente era. Eu estou passada. Eu cheguei e me deparei com a cena de uma criança jogada ali. Ela estava ali naquela região ali mesmo que está ocupando? Sim, ali, ela estava ali. Aparentemente ela foi enterrada e a minha cadela que fica na residência desenterrou e arrastou pelo pátio e largou bem ali. A cadela que desenterrou o menino é esta da raça pitbull. O animal que ficava na casa desenterrou o bebê que estava enterrado debaixo desse tanque. A polícia conversou com a mulher que encontrou a criança e descobriu que no local moravam duas mulheres. Uma delas tinha um bebê do sexo masculino de idade semelhante, entre 4 e 5 meses. Informações repassadas à polícia apontam que esta mãe havia viajado na semana passada para a capital Cuiabá e que havia deixado o filho com uma babá. O crime chocou os policiais que estavam apurando a cena e constataram que a criança estava sem seus quatro membros. A suspeita é que os dois membros esquerdos tenham sido amputados. O bebê parece que ele está amputado, está bem inchado e é uma cena que choca. Choca a gente que está há 14 anos na polícia, acostumado a ver de tudo, mas existem pessoas que ninguém consegue entender. Sou pai, tenho uma filha e é muita maldade, é muita maldade. Quantas pessoas querem ter um filho e não conseguem? Por que uma pessoa dessa não doa, não vê pelas vias judiciais certinho? Prefere matar e enterrar. Só que o crime não vai ficar impune. Já sabe quem que é a mãe e agora vai ter investigação para saber se tem participação dela, da amiga e quem que cometeu o crime. A perícia técnica esteve no local realizando a análise da cena e do corpo do bebê. Identificou que os membros esquerdos podem ter sido realmente amputados. A gente nesse primeiro momento tem que ter bastante cautela por causa dessa decomposição e também por uma possível ação do cachorro. Nós sabemos que teve um cachorro que estava solto no pátio, e possivelmente esse animal desenterrou essa criança. Há ali vestígio de que essa criança foi arrastada do local onde foi desenterrado até o local onde foi periciado. Então possivelmente foi realmente esse animal que fez essa ação. Mas pelos bordos das lesões encontradas, onde essa criança não tinha as pernas, não tinha os braços, levanta-se a suspeita de que possa ser um processo de corte, de incisão. A Polícia Civil, ainda na tarde desta segunda-feira, deu início na investigação para localizar a mãe para que seja ouvida. A Polícia Civil, ainda na tarde desta vez,